Onde que tá? Tá, 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 agora que tá. Não vou a pé pra Fátima, vou mais longe, vou pra cá, te mando, estrada dos meus fominhos, toda em cor de rosa, brava dos caminhos. Onde é pra o céu, as costas do pirilampo, escreve na testa a frase feita de amor e deixa pra trás a guerra, a B da vitória, não esqueças, não sei nem em casa, se fores ao baile, leva o cheiro de cavalo, uma flor do teu cabelo. Não vou a pé pra Fátima, vou mais longe, vou pra cá, te mando, estrada dos meus fominhos, toda em cor de rosa, brava dos caminhos. Não vou a pé pra Fátima, vou mais longe, vou pra cá, te mando, estrada dos meus fominhos, toda em cor de rosa, brava dos caminhos. Fátima, vou mais longe, vou mais longe, vou mais longe.